E aí galera, aqui quem fala é o Anderson ou Sonzinho, como vocês quiserem chamar E hoje a gente vai aprender a fazer, a pintar a pele do Goku no estilo superior A princípio eu vou usar esses três lápis que é marrom escuro, bege e canela Nessa fase o Goku tem muita sombra, então eu vou usar o canela para marcar todas as partes de sombra No rosto, no peito, no braço, então vamos lá Vocês sempre usem uma referência para não se perder Mesmo que o desenho seja tipo um desenho que vocês criaram, mas vocês sempre olham para ter uma noção de onde vai a luz e sombra Se inscreva no canal Tá, já demarcamos tudo Agora vamos usar o mesmo lápis que a gente estava marcando para sombra Toda parte que você marcar com canela, com canela você vai dar uma de leve, não precisa pintar fora Presta atenção sempre nas partes que vocês deixaram em branco para não pintar E como vocês vão pintar, isso vai de vocês, eu me adaptei mais a fazer traças Tem gente que pinta em bolinhas e aí você se adapta da melhor maneira Eu prefiro fazer assim que eu me adaptei Não sei se está certo Mas é assim que eu faço, é assim que eu pinto Vamos ficar bem E aí 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 Eu não sigo muito a risa Como que Tipo Tipo O desenho original Como ele é feito Que as linhas Que as sombras são marcadas Bem marcadas Eu faço degradê em todo desenho que eu faço É um estilo que eu gosto Tipo aqui Essas partes aqui são mais escuras nos cantos Aí daí eu dou uma apertada mais no lápis Fazendo degradê Não Não marco de novo Como eu fiz a primeira vez Porque eu não Não gosto muito É um estilo mesmo É assim que eu pinto Então é assim que eu Estou ensinando Se é assim que eu faço Vou ensinar para vocês como eu faço Aqui no canto Treinando assim É bom para vocês também Porque quando Vocês forem por realismo Colorido Já vai Já vai dar uma ajuda Para caramba Porque Vocês não estão muito Fazendo igual o desenho lá Estão aprendendo mais degradê E no realismo Você usa mais questão de degradês De cores E agora eu vou usar o O marrom escuro Para essas partes mais escuras Aqui embaixo aqui do queixo Para dar mais uma noção de profundidade Com a impressão Lembre-se sempre de estar Olhando uma referência Imagens Da transformação Ou da técnica Que ele está aqui Para vocês Terem uma noção De onde vai De como vai a sombra E tal No caso aqui Eu não estou muito Em referência Porque eu já estou Acostumado a desenhar Nas laterais aqui Sempre tem esse Efeito mais escuro Aqui A gente vai usar O mesmo que estava Usando aqui Para esclarecer Que é o marrom escuro Que é o marrom escuro Essa parte de cima Aqui sempre é mais escura Primeiro vocês vão usar O mesmo lápis canela Só que agora Com um pouquinho mais de força Você vai fazendo Um degradê aqui Perto de onde sai o cabelo É característica Dessa transformação Aqui Sempre tem uma Uma sombra mais escura Transformação É técnica Tanto faz O que importa É a pintura É isso aí E depois eu venho com Marrom escuro Para Deixar um pouco mais escuro É没事 E depois É dois Dois Um Ótimo E depois Deixar um pouco mais escuro E depois de outras É difícil Pegar um pouco mais escuro Só em que Deixar um pouco mais escuro Deixar um pouco mais escuro Galera, essa parte aqui vai se repetir em todo o processo aqui onde é a parte de sombra. Vocês vão usar esses dois lápis sempre. É o canela e o marrom escuro. Vai se repetir toda a técnica nos braços, no peito, toda a parte que tem sombra aqui, menos na roupa, vai se repetir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, já cobrei toda a parte de sombra. Agora eu vou vir com o bege e vou cobrir essas partes aqui mais claro. Vai com paciência galera, com paciência você consegue. Vou deixar uns espaços pequenos, tipo aqui eu já vou marcar também com o bege como eu fiz com o canela, que é para eu saber onde é a parte que vai o branco. Essas pontas aqui tem branco, aqui tem branco, aqui tem um pouco de branco, aqui tem um pouquinho, e aqui. Então eu vou marcando já para mim lembrar onde é a parte branca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.